Seja bem-vindo a mais um podcast Passeio Guiado. Estamos chegando na nossa décima primeira edição, exatamente 11 edições. E durante 11 semanas, às terças-feiras, às 10 horas da manhã, você vem recebendo esse conteúdo. Um conteúdo completamente diferente de tudo que eu posto nas minhas mídias sociais. Conteúdo completamente diferente dos conteúdos diários que você recebe no YouTube, no Facebook e no Instagram. Pílulas onde eu retiro de aulas, assim como essa que vai acontecer daqui a pouco, né? Não sei aí quem tá me assistindo. E pílulas também de bate-papos aí, conversas com as pessoas. Conversas com os cachorreiros, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino. E você está agora no Passeio Guiado. O Passeio Guiado é um podcast o qual eu conto pra você algumas coisas que acontecem durante os meus passeios com a minha cachorra, com a Scully. Algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia de passeios e que preciso informar. E essas coisas sempre eu trago uma dica pra vocês, algo pra vocês não fazerem, algo como vocês podem resolver aí alguns problemas que vêm acontecendo. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, sempre um novo podcast Passeio Guiado. E agora também um vídeo. Uma outra coisa que eu preciso falar pra vocês é o seguinte, gente, o podcast Passeio Guiado também agora vai ser gravado, tá? Então se você não consegue ouvir o podcast, você também pode ver o podcast lá no YouTube, tá? E pra quem não consegue participar da Notícia do Cão, né? A live que eu faço todas as quintas-feiras, às 15 horas, ela também vai começar a ser colocada dentro de um podcast. Podcast Notícia do Cão. Mas hoje é o dia que nós vamos falar sobre a nossa décima primeira, décimo primeiro conteúdo diferente aí. E um conteúdo que aconteceu comigo e, na verdade, que acontece diariamente comigo, né? que é o que eu chamo da guia de preguiçoso. E se você tem essa guia que eu vou falar, provavelmente você vai jogar lá fora, ou então você vai arrumar um jeito de não usar ela como uma guia mais de preguiçoso. O que é a guia de preguiçoso? Gente, a guia de preguiçoso, eu consigo falar isso, se você tem essa guia, não fica bravo comigo, tá? Você vai entender. Tudo tem um contexto da relação da guia de preguiçoso. A guia de preguiçoso é aquela guia retrátil, aquela guia que você consegue esticar ela, que ela fica lá entre 10, depende aí do tamanho, acho que de 5 a 10 metros, ela dá uma baita esticada aí. Por que que eu chamo ela de guia de preguiçoso? Por quê? Porque ela faz com que o seu cachorro, ele não tenha que ter um controle de estar ao seu lado, então isso é uma coisa muito prejudicial, né? Principalmente pra quem gostaria que o cachorro andasse próximo, então isso prejudica muito. Então existem vários problemas aí que a gente pode falar em relação a isso. Primeiro, isso não ensina o seu cão a andar próximo, ele sim ensina que o seu cão tem liberdade, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, aonde ele quiser, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o seu cão pode entrar em atrito com outros cães, até porque você não conhece os outros cães, você não sabe como que os outros cães vão reagir, o que os outros cães vão fazer a essa aproximação do seu cachorro. E a outra coisa é que ela não tem segurança nenhuma, ela é uma guia que o seu cão, se você vacilar com ela, vamos supor, você esqueceu de, eu sei que ela tem uma travinha, então você, sei lá, o seu cão pediu, né? Porque o cão geralmente ele pede pra esticar, aí o cachorro pediu, você esticou lá, ele foi lá, aí ficou cinco metros, você travou essa guia lá nos cinco metros, e aí você tá aqui sentado, seu cachorro tá lá, cinco metros, rodando, tá lá e pra cá, parejando, tá, interagindo com outras pessoas e tudo mais, você atrapalhando o passeio dos outros e tudo mais. E aí, sei lá, por um certo momento, você vacilou, o cachorro tava voltando e ele decidiu ir pra rua. O que aconteceu? Você não teve o timing de recolher a guia, de fazer com que ela voltasse, a guia retrátil, e aí o seu cachorro foi pro meio da rua, aí pode ser que tenha acontecido algum acidente, eu espero que não, provavelmente você se usa essa guia, você vai parar de usar ela hoje, nesse momento. Eu preciso falar, antes de mais nada, que essa guia, ela tem sim, né, ela tem sim uma grande utilidade, principalmente pra nós que trabalhamos com cães de faro, e principalmente pra pessoas que trabalham com cães de faro de explosivos, né, porque é o seguinte, o cão de faro de explosivo, ele é um cão que vai atrás de um artefato explosivo que possa vir a explodir. Se a gente pegar um tema aí que foi na guerra do Iraque, ou, sei lá, qualquer guerra aí que tenha acontecido, onde ocorreu e onde teve efetivamente o trabalho do cão em busca de artefatos explosivos, geralmente enterrados, né, essa guia era de muito bem, era muito bem-vinda. Por quê? Você pode trabalhar com o seu cachorro tanto em liberdade, e aí ele vai fazendo um trabalho de exploração sozinho, solto, entendam que, vamos entrar num contexto, são cães treinados, tá? Não são cães que você, ah, o meu pet vai fazer isso. Não, seu pet não consegue fazer isso, seu cachorro tem que passar por um processo de treinamento, tá? Então, esse cachorro pode trabalhar solto, mas ele pode trabalhar também, e quando eu falo trabalhar, não é que ele tá trabalhando, ele tá buscando algo pra ter uma recompensa, e isso gera uma felicidade pro cachorro. O trabalho é pra gente, mas, na verdade, o cão, ele tá curtindo fazer aquele negócio lá, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Quando o seu cachorro tá, na verdade, seu cachorro não, quando o cachorro tá fazendo uma busca como essa, se ele tá em um local onde ele não pode trabalhar solto, vamos supor, talvez dentro de um aeroporto, ele tá fazendo a busca de explosivos em malas, é um cachorro que não pode trabalhar solto, ele tem que trabalhar na guia, tá? O que o pessoal das Forças Armadas ou empresas e assim sucessivamente acabam utilizando? Acabam utilizando a guia retrátil. Por quê? De uma certa forma, você tá alincado ao cão e caso aconteça alguma coisa, você consegue, a gente chama de recolher, que seria o carretel, né? Você faz assim, né? Pra quem não tá vendo, pensa aí que eu tô fazendo aqui um carretel e recolher o cachorro pra próximo, tá? Então, essa é a guia de preguiçoso, né? Na verdade, a guia retrátil, a qual eu chamo de guia de preguiçoso. Por quê? Ela não deveria ser usada pra pessoas normais, pra pessoas que têm cães pet. Pelo seguinte fato, gente, você que tem um cachorro pet aí, cara, o que eu bato muito aqui na tecla é a tecla de nós precisamos ter interações com os nossos cães. Além das interações com os nossos cães, nós precisamos dar educação aos nossos cães. E a guia retrátil é uma guia que não... Ela pode ser usada talvez pra um momento de treino, pra gente treinar um cachorro, ela é muito bem-vinda, né? Mas pra um momento de passeio, ou até mesmo pra um cachorro que não foi treinado antecipadamente, ela não é legal. Por quê? O cachorro tem acesso a outras pessoas, tem acesso a outros cães, e você não sabe se essas outras pessoas gostam de cachorros, você não sabe se esses outros cães gostam de outros cães, você não sabe o que pode acontecer, né? E aí, você não sabe aonde o seu cachorro pode pisar, vamos supor assim, puta, você deu uma liberada, o seu cachorro tem um buraco, você não viu o buraco, o seu cachorro, puta, caiu no buraco. Então, tudo isso faz com que essa guia proporcione ao seu cão. Um monte de insegurança pra ele, tá? Quando a gente fala dessa guia, e aí usando ela como uma forma de treinamento, ela pode ser muito usada dentro de um ambiente controlado, onde você sabe o que vai acontecer, e nesse ambiente controlado, você coloca essa guia pra fazer um treino de aproximação. Então, o seu cachorro, entre aspas, ele vai tá rodando lá, ele vai tá explorando esse local, e você libera ele total, né? Então, deixa com que a guia fique bem esticadona mesmo, sem problemas algum, e sempre que esse cachorro retornar pra você, você faz uma recompensa pra ele, marcando na cabeça dele que é muito mais gostoso, muito melhor pra ele estar próximo de você do que estar longe. Beleza? Então, essa é uma forma aí muito boa de se usar a guia retrátil. Agora, pra você que vai passear com o seu cachorro, não recomendo, pelos fatos que eu já falei antecipado anteriormente, né? Que é, a falta de interação, então você acaba que você não interage com o seu cão, e você acaba que você não dá um gasto de energia efetivo com o seu cachorro. Por quê? Geralmente, as pessoas que usam esse tipo de guia, elas tendem a ou ficar paradas em algum local, e deixar o cachorro ir sozinho, fazer o que ele tem que fazer, ou o que ele acha que ele deve fazer, Ah, então, isso é uma coisa que não gera um bom gasto de energia, porque o cachorro, ele vai mais pra um processo de exploração, e não pra um processo de gasto de energia efetivo, que seria uma boa caminhada, um ritmo efetivo e tal. Então, a pessoa, ela tende a ficar parada, e ela, ou até mesmo, tende a ficar sentada. Então, o cachorro, ele tá lá, explorando, e aquela exploração pra ele, é ruim? Não, não é ruim. Todo momento de exploração pro cachorro é legal, ele tá absorvendo informações novas, tá colocando coisas pra dentro da cabeça. Mas, em efetividade de gasto de energia, não tem nenhuma. Por quê? O cachorro não tá tendo uma prática de esporte constante, não tá mantendo um batimento, né? Que se a gente for pensar em esporte, né? Pô, o que o personal training fala pra um aluno? Ó, você tem que manter um ritmo de batimento cardíaco pra você ter uma perda de peso, pra você ter um cansaço, e assim sucessivamente. E quando o cachorro tá nesse processo de exploração, é como se ele estivesse caminhando e farejando, isso pra ele não dar um gasto de energia efetivo. Diferente de quando a gente coloca um ritmo, mostra pro cachorro que ele tem que andar ao nosso lado, que ele tem que participar com a gente, que ele tem que interagir com a gente nesse momento aí de caminhada, e que ele tem que seguir os caminhos os quais a gente faz. E não ele fazer o próprio caminho dele. Isso, quando ele segue os nossos caminhos, quando ele segue os nossos ritmos, ele tem uma maior probabilidade de ter um maior gasto de energia, tá? Então, isso efetivamente vale muito mais, vale muito mais como um passeio do que uma simples guia retrátil, simples guia de preguiçoso lá, que você coloca lá e deixa o cachorro fazer o que ele quiser. Beleza? Bom, então, eu espero que o nosso podcast de hoje, Passeio Guiado, tenha sido muito bom pra você, que você tenha absorvido, sem dúvidas, essas dicas. E se você usa ainda a guia de preguiçoso, muda ela aí, vai pra uma guia normal, vai pra uma guia de passeio, e já começa a ensinar o seu cachorro que ele vai perder aí essa oportunidade de farejar. Não precisa jogar essa guia fora, né? Um dia que você for e que você tiver, que nem vamos supor, que nem eu tenho aqui, tudo bem que o meu ambiente é fechado, aqui, onde eu moro no meu prédio, tem um pet place, pet care, esses nomes aí que são colocados dentro desses locais. Eu tenho aqui no meu prédio um desse, e eu desço lá com a escolha pra ela fazer um xixi, e não pra dar um gasto de energia. É como se eu estivesse levando ela até o banheiro. Então eu levo ela no banheiro, numa grama, pra ela fazer as necessidades dela. E nesse local, o meu aqui é fechado, então eu posso soltar, eu solto, e não tem problema nenhum. Mas caso você só, sei lá, putz, Rafa, eu vou levar meu cachorro pra fazer um xixi numa praça. Pô, uma praça, você consegue aí controlar o seu cão, não precisa dar 10 metros, acho que você pode deixar aí em 2, 3 metros. Ele fazer um processo de exploração, fazer um xixi, visitar o banheiro lá, não tem problema nenhum. Aí quando for um passeio pra levar o seu cão somente até o banheiro, você utiliza essa guia. Mas quando for um bom passeio, um passeio efetivo pra gasto de energia, ela não é válida, né? E até foi uma coisa que aconteceu hoje durante o nosso passeio, que foi o seguinte, a gente tava passeando aqui, né? Eu, a Escolha, a Escolha do meu lado, tal, etc. E a pessoa tava sentada com a guia retrátil, era um pudô branco, e ela foi dando guia. Daqui a pouco, sei lá, acho que o pudô foi acompanhando a Escolha durante uns, pô, sei lá, não sei quantos metros aí, mas ele foi bem longe. Então o que aconteceu? No Parque da Climação, se você não conhece ainda, ou se você, sei lá, depois dá uma pesquisada aí no Google, Parque da Climação, ele tem uma pista que não é uma pista gigante. Cara, o cachorro atravessou a pista, ficou aquela cor, aquela, o fio da guia do cara atravessado na pista inteira. Então as pessoas que estavam correndo contra mim, elas tinham que pular aquele fio porque o cara foi lhe dando corda pro cachorro chegar até mim, né? Então se a Escolha fosse um cachorro, óbvio, a Escolha não liga pra outros cães, ela tenta interagir, mas isso se ela tiver, se ela tiver solta, até porque ela tem um start de quando ela pode, quando ela não pode interagir. Nos momentos de passeio, ela não pode, ela tá focada no passeio, focada em mim. O cachorro não tem nenhum problema. Mas e se esse cachorro que o Pudolzinho estivesse seguindo não fosse a Escolha, ele fosse um outro cão? Um cão, entre aspas, ou reativo, ou até mesmo um cão que a gente julga de proativo, né? Que é um cão que entra em agressão diretamente, né? Em cima do outro cão. Teria sofrido um ataque esse cachorro e aí a pessoa ia falar, putz, a pessoa que tava lá sentada, né? E dando trela, dando linha pro cachorro, dando linha pro cachorro, ia falar, putz, devia ter, não devia ter deixado meu cachorro ir até lá. Tá bom? Então fica aqui a dica pra vocês. Eu queria agradecer a mais um podcast, né? pra ser enviado aqui pra vocês, o nosso décimo primeiro e agora também ele vai pro YouTube, né? Estou gravando aqui. Pedi desculpa porque, gente, a aula vai começar daqui a pouco e eu já tô no cenário da aula, né? Pra você que não tá assistindo, mas tá ouvindo, estamos no cenário de aula agora, não no cenário de conteúdo, mas, gente, conteúdo é conteúdo independente. Bom, avisar a todos vocês que semana que vem, às 10 horas da manhã, tem mais um podcast de passeio guiado. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós temos a nossa live, live ao vivo, opa, óbvio, né, Rafa? Temos a nossa live no YouTube sobre o Notícia do Cão, aonde vocês me enviam uma notícia, eu leio a notícia, eu faço uma live e a gente vai debatendo lá no Notícia do Cão que também vai virar podcast. Avisar vocês também que logo, logo vai sair um próximo podcast que será somente com os alunos do Manual do Cão Ideal. Alunos que tiveram, que chegaram ao Impacto MCI, eu vou bater um papão com eles aqui e eles vão contar como foi a transformação deles e o que eles captaram aqui, o que eles absorveram mais no Manual do Cão Ideal. Beleza? A gente se vê então, a gente se vê não, a gente se ouve então na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, no próximo Passeio Guiado. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto